Faltando apenas 97 dias para a Copa do Mundo no Brasil, a SECOPA lançou hoje na capital o programa Acomodação Solidária. O projeto busca promover o intercâmbio nacional e internacional entre os associados do Lions e Rotary Club e suprir ainda a demanda por leitos. É uma parceria com os clubes de serviço, tanto o Rotary como o Lions, que são clubes internacionais. Então, todos aqueles afiliados desses clubes fora do Brasil e principalmente daqueles países que vêm aqui a este jogo, vão estar hospedados nas residências desses irmãos do Lions, tanto os Lions como os Rotarianos, que isso já é uma tradição entre eles em circunstâncias normais. E na Copa do Mundo isso potencializou, tanto o Lions como o Rotary entrou nessa parceria com a gente, isso vai nos ajudar a acomodar melhor que eles vierem. E nós temos, além dos leitos de hotelaria, nós temos também o Cama Café e agora hospedagem Solidária, que vem complementar e a gente possa receber o grande número de turistas que vêm nos visitar aqui durante a Copa do Mundo.